Tudo começa com boas ideias. O briefing passado pelos organizadores do espetáculo se transformou em criações desenhadas por estilistas de uma grande empresa têxtil de Blumenau. E foi um desafio porque é roupa show, né? Então a gente pediu muito volume para modelista, muito pano e muito brilho, mesmo para os vilões dar esse efeito de palco. A hora que eles mexem, a parte de baixo revela. Balarinas, muito tecido. Teve vestido da balarina que foram sete metros de paetê, muito pano. Até para modelista a gente chegou a falar, né? Quando tu acha que tá bom, dobra. Então muito volume, para dar bem esse efeito de palco mesmo, né? Serão mais de 300 figurinos. A produção para o espetáculo está mudando o ritmo da empresa nos últimos dias. Aqui tem spoiler do figurino da protagonista da história, a pequena Laura. Uma peça tão exclusiva que está exigindo um trabalho artesanal da equipe. E claro, quem se envolveu na produção tem até look favorito. Todos a gente fez com muito amor, mas o que mais brilhou nossos olhos com certeza foi o vestido mágico. Quando a gente passou para modelista e as costureiras finalmente conseguiram costurar, o resultado final não tem preço e foi muito incrível. Na modelagem, a criação sai do desenho e vira peça de roupa, esperando ser usada pelos personagens. Foi bastante tecido. Teve mais de 1.200 metros de tecido foram usados só do paetê, né? Que é o tecido principal dos vestidos. Quando a gente olha pronta e vê que de fato o que estava no papel se transformou em realidade e vê que vestiu bem, que ficou legal e que vai sair disso daqui um grande espetáculo, é muito legal. A Lívia já teve a oportunidade de assistir ao espetáculo e está pronta para curtir o musical novamente. Ah, é bem legal quando a gente está lá assistindo e olha pro palco e vê que aquilo que está lá foi você que fez no teu dia de trabalho, é bem, é bem emocionante. No setor de costura, a Kátia também está ansiosa. Costureira há 23 anos, gostou de ter um desafio diferente na máquina. E é uma realização de sonhos, né? A gente vendo o pedido pronto, as peças prontas neles, é muito emocionante no dia do show lá. Então, não é legal, tem muitas meninas, é uma força-tarefa para poder ter esse trabalho e garanto que todas elas estão muito com o procedimento. Tecidos, linhas, acessórios, muitas mãos experientes envolvidas na produção dos figurinos do musical O Realizador de Sonhos. Modelagens profissionais cheias de criatividade e muito brilho. Um capricho e dedicação sem medida para incentivar o público a sonhar sempre. As crianças que vão assistir, que continuem sonhando, tanto as crianças quanto os adultos, né? Porque a gente faz isso aqui com tanto carinho que não acredita que vai se transformar naquela maravilha. Então, elas que continuem sonhando porque não é impossível realizar um sonho. Música Música Música